Olá meus parceiros, minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Hoje o dia foi mais do que ótimo, né? Hoje foi só sucesso. O pessoal ganhou aí com pressão. Eu mesmo é o seguinte, nas duas primeiras loterias eu nem joguei porque eu tava no evento musical hoje. Fiquei entre o horário de 9 horas da manhã até as 4 da tarde, num lugar lindíssimo aqui de Juiz de Fora chamado Cantinho da Cachoeira. Inclusive eu gravei um vídeo chique, meu grande amigo Roberto, ele vai gostar, um lugar pra pescar, uma cachoeira maravilhosa. Eu fiquei lá até 4 horas da tarde, nem joguei nas duas loterias. Eu vi pelos comentários aí que a galera encheu o tala aí com pressão. Aliás, isso é que é importante, quando dá os bichos do dia, aliás dá mesmo o bicho do dia. E hoje deu um monte de vez, eu vou mostrar aqui pra vocês daqui a pouco. É muito importante julgar os bichos do dia. É o que eu falei ontem, é importante demais você julgar os bichos do dia, porque tanto o posterior quanto o anterior, sempre dá, sempre dá pra pegar uma merrequinha. E muita gente hoje encheu o tala. A tabela hoje foi show de bola, veio a dezena, todo mundo ganhado milhar, foi muito bom. Meu grande amigo Coréia lá de Rio Novo, passou aí a centena, 290 pra galera, muita gente ganhou, principalmente os que estão no grupo dele. Meu amigo Fernandinho também deu o urso e burro, quer dizer, então foi sucesso total hoje. Muita gente enchendo o tala. E isso é que é importante, eu gosto de ver a galera encher o tala com pressão. Então parabéns aos ganhadores de hoje, que foi ótimo. Todo mundo encheu o tala, muito bom. Então antes de começar, nós vamos mandar aquele alô tradicional da galera que tá sempre pedindo aí. Antes de começar a dar o alô, eu gostaria de falar pra você o seguinte, se você, você, 90% das pessoas que assistem o vídeo é celular, não é isso? Então não esqueça de dar agora aí o seu joinha, ok? É muito importante esse joinha que você dá aí na contagem de pontos pra gente que tem o canal e pra fortalecer o canal. Então conto com a sua parceria nesse sentido. Não deixe de dar o seu joinha aí, o like, não é isso? Muito obrigado aí a todos que fizeram isso, beleza? E também o pessoal tá ficando ligado no jogo, tá todo mundo assistindo aqueles vídeos onde eu ensino tudo sobre o jogo de bicho. E aí aquele esquema que eu falei, na hora que você souber de 00 a 99 quais são os bichos correspondentes, você já está o bicho. E a melhor maneira de treinar é placa de carro. Vai vir placa de carro. Primeiro você treina em casa com as datas de nascimento dos irmãos, da mãe, do pai, dos tios. Vai treinando. Depois placa de carro é que é o canal. Você treinou, na hora que você estiver sabendo de 00 a 99 quais são os bichos correspondentes, aí fechou. O resto fica muito mais fácil. Aí você vai poder jogar um terno de dezena com 5, 6 dezenas, valendo terno de grupo ao terceiro, valendo passe combinado. Aí fica muito mais fácil. E se tiver a opção esquerda, meia, direita, aí que você vai ficar bonito na fita mesmo. Então é assim que funciona. O primeiro passo é esse. 00 a 99. Qual que é o bicho que corresponde? Não é para eu falar com você assim. O que é o 39? E aí? Coelho. O que é o 52? O galo. O que é o 87? O tigre. O que é o 98? Vaca. Então é isso. E outra, você tem que responder no estado. Então a melhor maneira de treinar isso é em placa de carro. Você vai vendo placa de carro. Porque os palpitos de jogo de bicho geralmente é isso. É placa de carro. É uma casa que você passa. Você olha o número e você vê se você está com aquele palpite, por exemplo, da cobra. Aí você passa ali na casa. 4, 3, 4. Opa! Vou te assar essa hoje. É assim que funciona o jogo de bicho. Beleza? Então vamos mandar aqueles alô aí, tradicional, né? Um abraço para o Paulo Alberto, lá de Benevides, lá do Pará. O Maicon, o Lucas, a Odete e o Biri Baros. Eita! Forte abraço aí. O Leandro Bravin, lá de Vitória, no Espírito Santo. Forte abraço. O Marcos Melo, lá de Orlândia, em São Paulo. Forte abraço. O Luiz Henrique, lá do bairro do Limão, em São Paulo. Forte abraço. O Cláudio Salles, lá de Salvador. Forte abraço. O Luiz Di Mário, lá de Jaraguá do Sul. Forte abraço. O Cláudio Sérgio, que hoje encheu o talo. Parabéns. É isso aí. Um abraço para a Jéssica Carvalho. Para a Elenice Cambista, meu grande amigo Coreia, que está a cabeça quietinha dele rodando os quatro clãs de Rio Novo. Hoje ele encheu o talo aí na 290, que é uma centena que estava acompanhando já há bastante tempo. Não é isso? Encheu o talo. Isso é que é importante. Um abraço aí para o Albert Duque. Aliás, o Albert Duque é o aniversariante do dia. Meus parabéns aí, viu, Albert Duque. Um abraço para a Adriana Gervásio, lá do Ceará. Um abraço para o Rafael Emiliano. Para o Matheus Neves, lá de Iguaçu, no Paraná. Forte abraço. O Luciano Marques Cambista, lá de Caxambu. Forte abraço. A Antônia e a Tainara Conceição. Aquele forte abraço. O Márcio Paiva. O José Romão Neto. O Gil Dásio, lá de Pedra Azul. O grande Gil Dásio. E o Forró da Perseguida. O meu amigo Puxa Frango, lá do Jardim Américo, no Rio de Janeiro. Falou que a internet está cheia de larguinho. Está mesmo, viu. E hoje foi bom demais que todo mundo encheu o talo. Isso é que é importante. Um abraço para o Márcio Santiago. Um abraço para o Messias Brás. Para o Tiago Assis e o Sérgio, lá de Guarulhos. Um forte abraço. Um forte abraço. O Jefferson Pires. O Luciano Burish. Um forte abraço. A Graciele Monteiro. A Iracema Valença. A Dinalva Paixão. A Maria da Penha. Não é a Lei Maria da Penha, não. É a senhora Maria da Penha, né? Um forte abraço. O Júnior Ricardo, lá de BH. Vamos pegar a Márcia Valéria e o Jefferson Martiliano. Essa é a galera que está sempre aí sintonizada no canal. Muito bem. Então vamos aí à análise dos jogos de hoje. Aliás, o seguinte. Dos cinco resultados que eu vi aqui hoje. Só nas 14 horas que tem duas do Coelho. Que é a 873 no quarto prêmio. Que dá a 837 que vem na Coruja. E a 763 lá no sexto prêmio. Que dá a 637. Então dos resultados de hoje. Não precisa nem falar que o resultado foi chique. Demais da conta hoje, né? Muita gente enchendo o talo. Isso é que é importante. Então não tem assim nada de interessante de ver nos resultados. A respeito das milhares de amanhã. Que é o dia do Coelho, né? Amanhã é dia do Coelho e dia também do Avestruz. É isso? Então tá aí. Então vamos aí aos popites do dia 10 de novembro de 2016. O dia do Coelho, né? Tá aí, ó. As dezenas dominantes amanhã é o 10, o 01, o 00 e o 11. E os bichos do dia são... Coelho, burro, avestruz, cavalo e vaca. Tá aí pra você, ó. A dupla do dia amanhã é uma dupla ótima pra jogar na esquerda e na direita. Tá aí, ó. Coelho e avestruz. Ah, pois é, eu tava esquecendo. Eu falei pra ele mostrar e esqueci. Olha só. Aqui na loteria local nossa, deu burro e urso. No sexto e no sétimo prédio. Quando foi nas 14 horas, deixa eu ver, foi 14? Não. Foi na Federal. Olha só, na meia na Federal. Por isso que é bom ficar ligado no resultado. Na meia na Federal, deu o passe do dia. O que é que é? Urso e cobra. Deu aí na Federal. Beleza? Então é por isso que essa opção esquerda e direita é uma maravilha. Uma pena que não tem em todo lugar. Mas essa opção é ótima. Porque fica muito mais gostoso o resultado. Você conferir. Você não vai conferir só 5 bichos. Aí passa pra 15 bichos. Não é isso? E eu tô gostando de ver que a galera tá ficando ligada. Hoje um punhado de gente me falou que ganhou. Principalmente teve uma moça aí que comentou. Que jogou a 0933 invertida. E não sabia quanto. A única coisa que eu sei é que ela encheu o talo. Não é isso? Julgou invertida. É bom demais, né? E o pessoal tá ficando ligado nisso. Você tem que ver o seguinte. Se você jogar 10 centenas na cabeça invertida, você tá jogando com 60 centenas. Porque cada centena dá 6 inversões. E isso centena normal com 3. Por exemplo, 1, 2, 3. Uma centena com 3 dígitos diferentes. Mas a partir do momento que você coloca, por exemplo, 0,22, aí já passa pra 3 centenas só. Aí só dá 3 inversões. Aí, por exemplo, aqui, 10 centavos de centena paga 60 reais. Então, dividido por 5, paga 12. Em São Paulo, parece que é 500. Aí você já paga, já ganha 10. Por exemplo, se for uma centena invertida igual a 0,22, por exemplo, ao invés de 10, você já ganha 20. Então, é muito importante você julgar milhar e centena invertida. Porque sempre você pegou a merrequinha. E é muito importante você julgar o terno de dezena, valendo o duque de dezena combinado. Valendo o terno de grupo ao terceiro combinado. Se você quiser pra baixo, você coloca o vale do segundo ao quarto. Vale do terceiro ao quê? Vale e passe combinado. De qualquer maneira, você pega no truquinho. Isso é que é importante. E a galera tá ficando sintonizada nessa parada. Tá todo mundo ficando ligado. E eu tô gostando de ver. Só falta mesmo vocês treinar aquele esquema que eu falei pra vocês. De saber do 0,0 a 99, qual que é o bicho que corresponde. Certo? Por exemplo, 57, 58, 59, 60, jacaré. O 69, o 70, o 71, o 72 é o porco. O 85, o 86, o 87, o 88 é o tigre. A vaca, 97, 98, 99, 00. Rapaz, na hora que você treinar esse aí, você vai estar o bicho. Beleza? E eu tô gostando de ver que a galera tá fazendo isso. E principalmente assistindo os vídeos meus. Vai lá na playlist minha, aprenda tudo do jogo de bicho. Parece que tem 14 vídeos. Tem duas playlists lá ensinando a jogar no bicho. Você vai lá no canal, coloca essas playlists. Aí que você vai ficar o ó, o bicho. Beleza? Então o terno do dia amanhã é coelho, avestruz e vaca. Por que que eu coloquei a vaca? Porque é 10, dia do coelho. Aí eu inverto o 10, é 0,1. E sobra aí o 0,0 e o 11. Coelho, avestruz e vaca, pega melhor que coelho, avestruz e burro. É um terno. Pelo que eu sei, dá mais. Coelho, que o coelho gosta. Por exemplo, um ternasso. Touro, coelho e vaca. Ternasso. Vem direto. Coelho, avestruz e cabra. É outro ternasso. Ternas, assim, viciados. Beleza? Então alguns milhares invertidos aí pra amanhã. Boa. A 10,10. A 0, tudo um. Por causa do dia 11. A 0,099. Que foi a única que não veio hoje. Foi a 0,99. Porque deu a 990. Deu a 900. Então tá faltando duas. Tá faltando a 0,90 e a 0,99. Boa. E coloquei também duas boas do coelho aqui, ó. O coelho gosta de vir a 3,7, 3,7. E a 40, 40. Beleza? Algumas centenas boas aí pra julgar amanhã. Lembrando aí mais uma vez, você que tá assistindo aí principalmente o vídeo aí pelo celular. Não esqueça de dar o seu tinino aí. Clica aí no tinino aí. Dá uma força aí que isso aí ajuda pra nanar o canal. Ficar o bicho. Ok? Muito obrigado aí pela parceria. Tá aí algumas milhares aí. Boa pra amanhã. Terno de grupo ao terceiro aí combinado. Alguns duques de dezena bom combinado aí pra amanhã. Hoje o pessoal encheu o talo aí nos duques, né? Alguns ternos bons aí pra amanhã, ó. Passe ou dupla, né? Alguns ternos bons aí pra amanhã, ó. E os grupos aí pra amanhã, o coelho, o cavalo, o burro, a vaca, a cabra, o avestruz e o touro. Lembrando também que hoje eu acertei dois grupos aí, né? Não é isso? Acertei o burro. Acertei o burro e acertei também o osso. É isso? São os bichos do dia. Hoje vem dois bichos do dia, o burro e o osso. Só foi... Rapaz, é impressionante. Você lembra que o mês passado a cobra não veio no dia dela também. E hoje foi a mesma coisa. Não veio a cobrinha. Então amanhã... Ó, um passe bom aí. Cobre e coelho. Muito bom. Quem sabe essa cobrinha vem amanhã. É isso? E principalmente aí com a 0933. Essa milhara aqui é a milhara do meu pai. O pai ganhava dela direto. 09 daquele era de 1933. Ganhava ela direto. Bem larguinho também pra ganhar no bicho. Então, ó. Forte abraço aí a todos. Muito obrigado aí no que diz respeito aí às propagandas. Todo mundo clicando nas propagandas. Os anunciantes estão vendo que o canal aqui é o bicho. Todo mundo dá o maior apoio. Não é isso? Então, muito obrigado aí a todos que estão fazendo isso. Não esqueça aí de dar o seu like. Não esqueça de conferir aí os vídeos. Aprenda tudo do jogo de bicho. Tá todo mundo ficando antenado. E com o passar do tempo, rapidinho você pega. A primeira providência é essa que eu falei. 0099. Qual o bicho que corresponde? Na hora de treinar com carro. O melhor jeito de você treinar é carro. Então, vendo os números das casas. Na hora que você fizer isso, você tá um bicho. Então, ó. Forte abraço a todos. Boa sorte aí amanhã. Que todo mundo aí chutada. E até amanhã cedo aí com a tabela. Não é isso? Um forte abraço aí também a todos do ganhar sempre. Em especial ao meu grande amigo Sérgio. Valeu moçada. Valeu. Boa sorte.